Professor Mauro Rinaldi, palestrante, renomado, especialista em eventos motivacionais, realiza palestras com foco no desenvolvimento do potencial das pessoas, motivação para o progresso pessoal e profissional. Com vocês, Mauro Rinaldi! Pessoal, bom dia! Bom dia! Para todo mundo entrar lá, por favor. Tá. O governador, vamos lá te falar, você precisa ver o perfil desse público, antes de citar a palestra, né, governador? Seja inspiração. Vamos botar a palestra rápido em sentido. Toda vez que a gente quis ser, a gente tem que ter, primeiramente. Pra cada coisa, a gente dá, o que não tem, esquece. Se você não tiver inspiração dentro de você, não adianta. Existe uma coisa de neurologia, chamada predisposição cerebral, que todo mundo tem. Todo cérebro é igual. Quando dissecar o cérebro do ar, você tem que perceber que o tempo não permite nada. É tipo um clínico de células lindas, uma forma que interfere em nada. A questão é como você usa, como você se inspira. Então é assim, o pai vai lá para o autorama, para o filho, porque ele não teve. Domingo, quem está brincando com o autorama? Quem? Não deixa nem... Olha, se vier teu amigo, não deixa pegar no autorama, parece que o autorama é dele. Não é? Por isso que nós temos que perdoar nossos pais, meu pessoal. Eles só deram o que eles tiveram. Erraram? Claro que erraram. Assim como a gente vai errar. Eu sou formado, doutorado em escuridão de desenvolvimento. E tem hora que eu contar a broma do meu filho, você acha que eu ouço alguma coisa? Eu lembro o que meu pai fez comigo. Porque é o que está dentro, é o que está interiorizado. Então, a inspiração, ela é dentro. E o grande problema da inspiração, chama-se que é o grande problema da humanidade, de casamento, de tudo. Zona de conforto. Se vocês saírem daqui, aí na volta, alguém pegou o meu lugar, você vai falar assim. Pô, o cara pegou o meu lugar. Pera aí, não há uma cadeira que não é sua. Num lugar que não é seu. Não é verdade? Quer dizer, até a cadeira te deixa em zona de conforto. Aliás, parabéns, viu? Dar palestra depois da senhora é um desafio, viu? O governador me ferrou, hein? Dar uma palestra depois de uma palestra da doutora aqui não é fácil, não. A orientadora da USP, do meu amigo, ela foi, na época da ditadura, judiado muito dela. E ela falava o seguinte, que o grande problema da sessão de tortura, não era a tortura em si. Era a troca de torturador. Por quê? O que o outro vai fazer? Então, até o torturador, cria a zona de conforto. E a zona de conforto é uma morte lenta. Cruze o braço todo mundo. Fica com o braço cruzado. É isso aí, ó. Eu estou dando alguns segundos, né? Dentro do teu cérebro de 86 bilhões de neurônios. Eu estou dando um pouquinho só de zona de conforto. Você conhece o espírito que fala assim, você precisa melhorar. Seja inspirado. O Rotary é uma instituição espetacular. Aliás, pessoal, eu arrecadei 100 mil dólares para o Rotary com a chancela do governador. E eu vi coisas que o Rotary faz para o Brasil, né, governador? Que, pelo amor de Deus, olha, uma instituição que está na ONU, né? Onde tem a Cruz Vermelha, o Vaticano e o Rotary, que é mais o quê? Uma instituição espetacular. Eu, quando o governador me chamou, nossa, para mim é um mau orgulho. Juro por Deus, mau orgulho. Tanto que eu sempre disponibilizo. Vocês não me chamam, mas eu disponibilizo palestras de cortesia para a cidade de vocês. Mas não adianta. Eu tenho que cobrar, governador. Se eu cobrar, me chamam. Lá na USP é assim. Às vezes o pessoal dá palestra no CPUSP, é de graça. Aí vai lá uns 10, 20, 30, 50 alunos. Aí quanto a gente? Não, não. 100 reais. Aí enche. Não é? Então, assim, eu me disponibilizo para dar palestra na cidade de vocês. 10 mil reais. Pronto, agora todo mundo vai me chamar. Então, a zona de conforto, pessoal, é uma morte lenta. Cruja os braços, não vai nem escutar o braço. É isso aí. Seja inspirado. Seja inspirado. Você está numa discussão espetacular. Você está num duplo espetacular. Você sabe, pessoal. Nós temos bastante colegas. Você vai para uma festa, você vai ter um monte de colegas. Isso aí o Marco Oliveira falava para mim. E o Drauzio Barrela também. Chama para o velório que você vai ver quantos amigos você tem. Entendeu? E a nossa convivência, os nossos amigos, pelo menos os meus, é de Rota e Clube. Não é verdade? A maioria não é de Rota. A maioria vocês não são amigos. Então, essa inspiração, em primeiro lugar, pela instituição, ela já tem que estar dentro de você. O reconhecimento da instituição. Agora, a inspiração para o campo pessoal é sair de zona de conforto. Você quer ver uma coisa? Descruza e cruza de outro jeito. Rapidinho. Vai que eu espero. Tem gente que está aí. Quem conseguiu? Está confortável como antes? Pois é, mas é aí que você cresce. É em zona de desconforto. Grave isso para o resto da vida. Agora, é fácil? Não. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é verdade? Para o céu, todo mundo quer ir. Só não quer morrer. Não é fácil. Só que o não mudar é fatal. O não crescer é fatal. Que nem a doutora deu uma palestra espetacular, falando que até essa longevidade da doutora está indo. Então, se você não trabalhar do lado mental, se você não se sentir saudável cada vez mais, eu atendi idosos, muitos idosos, que fisicamente até que estavam bem, mas mentalmente, eles não estavam bem. Aí, você pegava os exames, eles não tinham absolutamente nada. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que inspirar ele. E como que você inspira uma pessoa? Para ela se reconhecer. A gente colocava lá no hospital do Câncer, para ser voluntário. Ou, olha só, hein? Coloca no Rotary Clube. Quer que eu te mostre cientificamente? Porque a partir do momento que você coloca no Rotary, você começa a se sentir o quê? Útil. Importante. Fazendo um trabalho com a unidade, acabando com a pólio. Você começa a se sentir. Todo mundo coloca a mão aqui. Rapidinho. Parabéns, como sócio. Inspirado. Reconhecido. Aquela mulher que me engravia, quantas mulheres eu pegue. Não tinha jeito. Aí, tem dois formas. Hoje, a gente trabalha na parte mental, graças ao nome de Jesus. Eu tenho um retorno espetacular. Ou você manda ir no orfanato. Ficar brincando com as crianças. Já fez quatro, cinco, seis, sete, disseminação. Sofreu papel. Gastou muito dinheiro, agora com a mãe. Eu vou lá e vou adotar. Coisa que ela adota, o que acontece? Claro. Quem conhece casos assim? Oh, tem um mãozinho. Se ela adotar, vai ser mais ou menos da minha idade se ela adotar. Porque é uma questão de inspiração, de reconhecimento. Porque a partir do momento que ela pega aquele recém-nascido, ela começa a se sentir o quê? Útil, importante. Todo mundo, coloca a mão aqui, por favor. Parabéns, comissão. Inspirado, que é o sinônimo de reconhecimento. Então, esse reconhecimento, essa inspiração, é você que tem que treinar. Se você está aqui na rua, para uma pessoa, eu falo, escuta, como é que eu faço para ir no atal? Aí você, italiano, ou você mesmo, gentil, olha, você faz aquilo, está ali, vai ali, vai aqui, vai para a esquerda, vai para a direita. Eu sou péssimo. Os caras vão vir, eu só lembro disso. Eu não lembro mais nada. Eu acho que a melhor coisa que inventava no mundo foi GPS. Aí, tudo bem, você explica. Aí, o filho da mãe acelera, ele olha para a tua cara. Como é que você fica? Pessoal, todo mundo aqui é adulto, não é? Então, eu posso falar, seu filho do irmão é mal educado. Por quê? Porque ele não te reconheceu. Porque todo mundo tem uma marquinha de rejeição. E essa marquinha de bem com a gente, Deus sabe o porquê. Ele sabe, ele tem o porquê, que Deus colocou isso dentro de nós. O ser humano é o único ser que tem potenciais inspirações a serem divulgadas, despertadas. Me fala algum ser que tem inteligência, criatividade, que pode mudar a vida a partir de agora. Fala algum ser que tem livre arbítrio para mudar a parte comportamental. Que pode fazer do céu o inferno, do inferno o céu. Fala algum ser. É só o ser humano. Agora, veja bem, isso já vem com a gente. A questão é despertar. Vale a pena? Olha, o maior investimento que tem, você pode ter certeza que é você. Nessa questão de neurônio, dos 86 milhões, são 16 neurônios, tipos de neurônio, 16. E um deles é o neurônio espelho. Se você entender o neurônio espelho, eu não vou falar do motor, do afetivo. O motor é assim. O motor é assim, a pessoa tem um AVC. Então, ela paralisa o dedo, por exemplo. Aí, o que o fisioterapeuta faz? O profissional muito competente. Vai lá, começa a fazer exercícios. Para quê? Para os neurônios que, esses morreram, foram queimados, tadinhos, no AVC. Para os neurônios aqui começarem a aprender a espelhar esses. Aí, devagarzinho, o cara começa a voltar, não é? Porque os neurônios aqui aprenderam. Isso vai demorar seis meses, às vezes um ano. Quando Deus me livrar, a pessoa nunca mais mexe, fica totalmente paralisada, não é? Neurônio afetivo. Então, às vezes eu vejo pessoas que falam assim, olha, a partir de segunda eu vou mudar. Não tem? Meu, pelo amor de Deus, você não vai mudar, não tem como. É a mesma coisa que o cara tem um AVC, governador, na sexta-feira fica todo paralisado. E na segunda ele correr, uma maratona. Não tem como. Essa mudança é uma mudança gradativa. E muitas vezes tem que ter um profissional do lado. Aí que está o problema. É aí que mora o perigo. Tem uma psicóloga ali, a governadora, sabe do que estou falando. Por quê? Você tem coragem de falar para alguém que você vai, um profissional da área mental? Você tem coragem? A auto-sociedade tem. Então, a auto-sociedade tem. A auto-sociedade eu participo, às vezes, com palestras. Tem que ter sozinho, né? Então eles estão jantando Já aconteceu de levantar uma Vai falar, eu vou embora, eu vou na terapia É status Porque aí todo mundo fica, nossa, está se cuidando Olha só Agora a raia miúda Fala que você vai no psicólogo Eles tem uma ideia De psicólogo De neuro Que é uma coisa absurda É totalmente desconecto isso Eles acham que o psicólogo é mais louco do que o paciente É aquela coisa do pai levar o menino No psicólogo E falar, olha, meu filho tem um pronome de toque E ele só fala truco Aí o médico, o psicólogo Filho, como é que você chama? Truco Quantos anos você tem? Truco Aí ele falou, não, eu vou ter que atender esse menino Fica aí na sala de espera, o pai Aí atende, deu uma hora O psicólogo sai com o menino E aí, o que ele tem? Ele falou, olha, ele tem os sete copas ou o zap Ele está trucando toda hora Ou ele tem os sete copas ou o zap Não é possível Essa é a ideia que as pessoas têm no psicólogo Aí você quer depiorar É ir no psiquiatra Aí acabou Aí o psiquiatra, nossa, não tem psiquiatras aqui Sabe? Você vai no psiquiatra É aquela coisa Doutor, eu acho que eu tenho dupla personalidade Aí o médico fala assim É mesmo? Então senta aqui, vou conversar nós quatro Pessoal, pelo amor de Deus Eu estou abrindo um pouquinho nessa questão aí Porque tem gente que não tem inspiração Porque às vezes tem alguma coisa afetiva Isso é normal Nos dias de hoje tem alguma coisa afetiva Nessa parte ideológica É a coisa mais normal do mundo Só que a pessoa, uma Ferrari Grava isso Com o freio de uma puxada E o pior Não trata Somos hoje o que fomos? Seremos amanhã o que somos? Meus, desculpa Se você é amanhã o que você é hoje Tem que trabalhar hoje A partir de agora Você é uma pessoa melhor A partir de agora Você trabalha a tua inspiração Agora Não fique olhando o passado Se não, você vai dirigir Olhando o retrovisor Você vai ver na vida passada Deixa para lá Eu tive uma infância péssima Eu fui quase menino de rua Com 12 anos Com 18 anos eu fui internado Tive uma professora no primeiro ano Que falou assim Você vai dar certo na vida Eu fiz livros Todos os livros eu dedico a ela Porque ela colocou uma máquina neurológica Você sabe o que é uma máquina neurológica? O que vocês lembraram? Plim, plim Então quem tem criança de até 7 anos Levanta a mão Muitas Toma cuidado Eu tomo uma palestra só de pais e filhos Criança de 7 até 7 É Tomar muito cuidado Porque ela trabalha a 250 microvolts por neurônio O cérebro dela tem 250 microvolts Sabe quanto nós temos? 5 Você viu a Ferrari Seguindo com a casa E tudo é gravado Quantos não Você fala para o filho Ou para o neto E vocês Não anda no carro Com o Fale do Caxiã Vai tomar banho agora Não, não Sem Nessa faixa O cérebro diz que o não É prejuízo Olha que engraçado O não É prejuízo E vocês não aceitam a palavra não Até hoje Não pense em um cavalo branco Não pense em um fusquinha de bolinha azul Vocês não pensaram, né? Imagina Hã? Claro que vocês pensaram Por isso tem que tomar cuidado Eu não vou ficar doente Eu não vou não sei o que O cérebro não entende isso Mostra para o cérebro sempre o que você escolhe Nunca mostra o que você não quer Eu não quero ter diabetes Aí você vai comprar uma aspirina Aí você enxerga onde está a insulina Porque o teu cérebro fica vigiando Aí você vai andar na praça Não sei se tem na cidade de você Em São Paulo é o que mais tem Aquelas vovozinhas falando sobre diabetes Aí tem diabetes Aí fica aquela disputa Eu tenho câncer Não, mas o meu câncer é no pâncreas Meu câncer tem seis meses Eu estou Entendeu? Não, mas o meu é na mão Não, não Espera aí O meu Pessoal Eu curei Eu não, né? A equipe médica curou uma pessoa com câncer E ela entrava em depressão Porque ela não tinha mais reconhecimento de ninguém Porque todo mundo ia lá Porque ela não tinha câncer Olha que nível que a pessoa chega para ter reconhecimento Para ser inspirada Para chegar aqui e falar Olha Então mostra para o teu cérebro o que você escolhe Toda vez que você mostra para o teu cérebro o que você escolhe Daqueles dezesseis tipos de neurônio Os neurônios espelho que vai mostrar para você Quem trocou de carro aí nos últimos tempos? Pessoal Ninguém vai pedir dinheiro emprestado, né? Pode levantar a mão É, o pessoal fica tudo Se eu levantar a mão O pessoal vai ver que eu estou com dinheiro no banco É verdade Aquela coisa de escorpião no bolso Ó Depois que você comprou esse carro Os neurônios espelho captaram Quantos iguais vocês começaram a ver na rua? Quanto invejoso na cidade de vocês, né? Todo mundo esperou você comprar Para comprar carro igual, né? Mesma cor, governador Quem que é mãe, filho? Aí vocês estão lá, né? Com aquela graça de Deus Pode perceber que quando você é mãe Quando você vai ser mãe Você tem uma vida de Deus dentro de você Não é? Automaticamente você pode ver Que nem noticiário ruim você gosta de assistir Não é isso? Você não quer servir nada de tragédia Por quê? Você tem o quê? Graça Uma bênção Uma inspiração Eu conheço aquelas pessoas Que adoram a cidade alerta Nossa, vou tomar em sangue mesmo Nossa, isso aí fica contando Tem um médico lá Pelo amor de Deus Ele não gosta de sangue Aí ele foi ser psiquiatra Mas ele gosta de assistir tragédia Né? É impressionante Só fala em tragédia Rapaz, eu vou te truncar aqui Sem os braços Aí eu fui lá Saiu sangue pra todo lado Pelo amor de Deus Né? Eu acho que a maior maldade do mundo A maior crueldade do mundo Eu não ganhei Nem se eu ganhasse 100 mil reais Né? Aqui tem um Sabe do que eu estou falando É ser legista Aquilo ali é a pior coisa Que tem no mundo No mundo Eu trabalhei lá Não existe aquilo Por quê? Porque o cérebro só trabalha com realidade Como ele só trabalha com realidade Ele confunde A esposa do meu amigo Vem falar comigo Uma vez Eu falo Você é psicólogo também? Como é psicólogo? Porque ele está começando Uma olhar diferente É verdade Ele está meio frio Eu estou ficando preocupada Porque ele está trabalhando Ele há três meses Ele está trabalhando Na Nguéria De São Paulo E eu estou sentindo Que ele está mudando O comportamento Falei Rapaz, até eu fiquei com medo agora Entendeu? Porque o cérebro trabalha com realidade Pro cérebro Aqui na realidade Feche os olhos Menador Imagina você na cozinha Da sua casa Imagina o chão As paredes Houve uma chuva lá fora Lá dentro Tem lá uma Tem uma cestinha Com maçã Banana Aí você pega o limão Corta o limão Vem as divisões franquinhas Chega esse limão E aperta Sai do sul quase Sinto o gosto Tambário Do limão na boca Pronto Pode abrir os olhos Como é que ficou a boca De vocês aí? Por acaso Eu fui aí na boca De cada um E pinguei o limão? Hã? Vocês estão Chiquando o limão? Estão Estão Tanto que se eu fosse Filho da mãe Eu continuaria Ia subir ácido clorídrico Aí governador Vocês iam sair Correndo para muita Porque você ia começar É que nem quando Você está com fome Você está morrendo de fome Você começa a lembrar Da comida que você gosta Você começa Não é? Porque para o cérebro É verdade Ele não sabe O que você está imaginando Quando você se inspira Quando você treina Inspiração Para ele é verdade Tanto que tem 22 tipos de aminoácidos Aí dentro de você Agora E tem o sistema gástrico Seu fígado agora Está retorcido Nossa Vai descer ácido Com uma informação Então toma cuidado Do que você fala Para você É fantástico Que droga Amanhã é segunda-feira Quer apostar Que não vai dar certo? Aí tem a melhor Vai na minha casa Mas não repara Que é casa de pobre Não Um cara desse Quer ficar próspero Não Se o cérebro Trabalha com realidade O cara desse Quer ficar próspero Ele cria uma mancha Que é um escotoma cerebral Ele vai ficar rico Nunca Você vai na minha casa Eu mando você pegar o sal Lá na cozinha Você fala Eu não sei cantar o sal Não conheço Aí cria uma mancha negra Aí você vai lá E procura o sal Está duas horas lá Até que vai chegar lá E fala Olha o sal aqui Está na sua frente Você passou 20 vezes por ele Se fosse uma cobra Te mordia, né? Essa mancha Que deixou você ver o sal É a mesma mancha Que de repente Você não tem Para a sua inspiração É a mesma mancha Que você não tem Para relacionamento Não acerta a saúde lá fora Dinheiro Ou você não conhece pessoas Que faz faculdade Mestrado Doutorado Vai lá para Harvard Que faz PHD Não ganha dinheiro nunca Não é, governador? A gente tem colega Eu tenho um colega Que o cara é um crânio Só que deve para todo mundo Isso é mais As pessoas que quer dizer Não tem nem tanto estudo Não importa O cara tem possibilidade dentro Onde ele vai E consegue enxergar oportunidades Porque é dentro A gente tem o exemplo Do Balgarde Todo mundo passava lá Na Marginal Governador Todo mundo passava Na Marginal E via aquele terreno Lá Vocês entenderam? Então, porque é dentro Aí você imagina Só para terminar O cara lá no UML Vendo todo dia aquilo ali Todo dia Tem uma hora que o cérebro É que nem quando você Perde um parente Uma coisa que a gente fala Em neurologia É assim Perde um parente Pelo amor de Deus Se desfaz De altar de lembrança Meio retrasado Eu estava na minha casa E eu escutei Uma xícara cair Lá na cozinha E eu mandei meu menininho Lá dentro A minha irmã infactou E morreu Dentro da minha cozinha Diabetes Não cuidava da diabetes Dáspera esclerose O que que eu fiz? E olha que engraçado, né? A minha irmã falava assim A vida inteira Quando eu morrer Eu vou morrer dentro de casa Olha Tem que tomar cuidado aqui, fala E foi uma droga Como na minha frente Eu fiz que ir Se desfaz De altar de lembrança Pelo amor de Deus Né? Ontem eu fui na empresa Do meu amigo Um funcionário dele morreu Foi subir lá Foi deputado Morreu Isso faz um ano Ele tem uma foto Do cara lá E eu falei Cara, o cara É uma foto de Deus O cérebro não entende Ele sai para a vida E quando ele volta Eu sei que tem pessoas Que administram isso Mas é ruim Quando ele volta Ele vê a pessoa Vocês entenderam? É que nem você ter uma santa Se você é católico Não é a santa em si Não é? É a representação dela Atrás daquela representação Daquela estátua Tem toda uma realidade de fé Não é? Altar de lembrança É a mesma coisa Tem que se desfazer Se não Se não Você não vai conseguir Trabalhar nunca O luto Porque o cérebro Trabalha com realidade Está claro, pessoal? Então, olha só Essa questão de inspiração Eu já falei Que ela é interna Essa questão de inspiração Eu já falei Que é trem É trem Tá? O ser humano Se você colocar um ser humano Isso tem caso Das duas menininhas Se você colocar um ser humano Para viver sozinho Eu não aprendi a falar Ele aprende Ele tem a capacidade Para aprender O ser humano Só perde por uma coisa Ele é desamparado Desde recém-nascido Qualquer animal que nasce Em alguns segundos Já está andando O ser humano demora Pelo menos um ano Isso Quem sabe muito bem É quem tem síndrome do pânico Se você conhece a vida Em síndrome do pânico Você vai ver que ela resgata Esse renascido Desamparado Eu atendia Grandes executivos E eu Com a esposa Tremendo Está claro? Ó Ok Rotary Ok Rotary No terceiro É para levantar Você vai levantar Teu braço direito E gritar Rotary A partir de hoje Eu sou o maior investimento Que existe Investimento Não é fora Investimento é tempo Se você não investir Se você não investir dentro Aquela coisa De você querer mudar Você está com o rosto Cheio de barro Aí você vai ver o espelho E você lava o espelho Não é, governador? Lava lá o espelho Não tem jeito Então você é o maior investimento Que existe Grava isso Então vamos lá A partir de hoje Eu sou o maior investimento Que existe Ok? Rotary Clube A partir de hoje Eu sou saúde Sucesso Autoestima É inspiração Ok? Ok Agora é para levantar A partir de hoje Eu inspiro Em ser rotariano Rotariano Levantando Ok? Ok Troca de lugar Todo mundo Marquinho Pode sentar pessoal Não é para trocar Do lugar e ficar em pé não Aquilo é fila do INSS Olha que legal esse vídeo Presta atenção Presta atenção Olha que inspirado O que é isso? 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 Então esse sentimento de culpa chama desconforto O que é isso? 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 O que é isso?